Intensa falta de energia retrata o desrespeito da Seron para com a população de Rio Branco. Moradores do distrito de Rio Branco, a 30 quilômetros de Buritis, são submetidos a ter que lidar com as constantes faltas de energia daquela região. Nos últimos dias, em meio ao apagão e aos prejuízos acumulados, fez com que vários moradores viessem até Buritis reclamar nos meios de comunicações da cidade com a esperança de que alguma coisa seja feito e o problema resolvido. A TBN foi até o distrito de Rio Branco para ouvir a comunidade. Bom, nós estamos neste momento aqui de frente à subestação do distrito de Rio Branco. É desta subestação que sai a energia para atender o distrito de Rio Branco e as linhas aqui adjacentes. Nós vamos agora conversar com os moradores aqui do distrito, ouvir deles sobre este momento que eles estão vivendo aí, já há pelo menos três dias praticamente sem energia aqui no distrito e algumas linhas aqui da região. Vamos conversar agora com o morador aqui do distrito de Rio Branco, o comunicador Charlinho. Charles, fala para nós aqui da TBN, os nossos ouvintes e telespectadores, como é para vocês lidarem com esta constante falta de energia aqui no distrito? Meu irmão Edson, é muito complicado porque essa falta de energia que está acontecendo já, por exemplo, nesses últimos dias, dois dias direto sem energia, ou seja, dia e noite, aonde causa um prejuízo muito grande, prejuízo para os comerciantes, com seus frios, com seus açougues, também prejuízo aos moradores das áreas rurais, tanque de leite, que perde muito leite. A comunidade, como elas têm passado para a gente, elas acham que isso é até uma brincadeira, é uma desfeita com o distrito, com a região e a gente não sabe o porquê que está acontecendo isso. Sr. José, o senhor é comerciante aqui do distrito de Rio Branco, o que o senhor poderia falar sobre essa situação aqui da falta constante de energia aqui? Rapaz, eu falo para o senhor a pura verdade, não tem nem condição de falar porque a situação aqui é precária. Eu moro aqui, ele vai completar 18 anos e cada dia que passa está ficando mais pior. Aqui está melhorando, aqui o Rio Branco, a poder dos moradores do lugar, porque você vê, faltou energia aqui, igual acabei de falar com você agora há pouco, minha vizinha ali, tem um balde de sorvete, ela é fraca de situação, os baldes de sorvete dela perdeu tudo. E ninguém veio para ajudar, coitado de nada, não veio falar nada, jogou tudo no mato. Isso é uma calamidade para nós. Sr. José, a Seron, eles têm dado alguma informação sobre essa situação aí? A informação que eles dão aqui, um passa um para o outro, fala um acordo, fala outro, chega aqui atrás de fazer uma recuperação na rede, a gente manda olhar, às vezes eles não olham nada, vão embora, eles não dão assistência de forma necessária ou não. Essa semana, de sábado para cá, praticamente vocês ficaram sem energia. Isso tem se repetido outras vezes durante o ano ou foi uma situação à parte, essa agora, a última agora? Rapaz, eu vou te falar para você a verdade, a Seron está levando as coisas em brincadeira. Não é só essa vez não, já aconteceu muitas vezes aqui, já teve época de ficar o dia todo sem energia, a noite, o pessoal sem água, às vezes muitos ficam até sem tomar banho por causa dessa falta de energia. Aqui é já, os pais devem acontecer esse fato. Sempre tem aquela situação, sempre, sempre não vem a energia, estraga o nosso leite, estraga a carne, nem frieza, e a gente chega em casa cansado, sujo, que quer uma água na caixa, não tem, aí você tem que ir para o rio, tomar banho no rio, num rio sujo, e é aquela coisa, sempre, sempre falta energia nesse lugar aqui. Nós estamos perto do nosso produto na nossa geladeira, todo mundo na nossa conta de energia chega, é uma conta altíssima, e o que nós vamos fazer? O produto que nós temos é o leite, igual eu sou um produtor de leite, que tira leite na ordem, tem resfriador em casa, paga meus impostos e está nessa situação. O que nós vamos fazer com isso aí? Então tem que ter alguém para poder olhar por nós, porque só cobrar imposto de nós e não trazer o que nós precisamos, não adianta nada para nós sair. E nós, eu moro aqui no Rio Branco há 26 anos, eu sou um dos primeiros moradores aqui de dentro. E, portanto, não é só eu que sofro, a população todinha está sofrendo. Então tem que ter alguém para poder ver isso para nós aí, porque nós votamos, nós pagamos nossos impostos, sempre tem cobrança direta em cima de nós, fiscalização direta e o que nós precisamos nós não temos. Aí nós temos que ver o que vai acontecer com nós, porque no dia que está não tem jeito. Você teve algum prejuízo? Muito. Ainda hoje, minha esposa jogou carne fora da geladeira, jogou peixe, porque está estragando a geladeira. O que nós vamos fazer? Nós estamos sem energia desde domingo. Hoje é terça-feira. Nós não sabemos se tem energia hoje ainda. É uma insegurança muito grande para vocês que trabalham, que cultivam, que plantam, que produzem, ver o produto, ver o trabalho de vocês sendo desperdiçados, sendo perdidos dessa forma, né? É desse jeito, não tem jeito. E outra coisa, quando teve uma manifestação aqui, o chefe da distribuidora de energia teve aqui, foi o que estava dentro da normalidade, a falta de energia. Que normalidade é essa? Que nós estamos perdendo o que nós temos em casa e eles não veem o que está faltando para nós. Chega o cliente, não tem energia, não tem energia toda hora. Então, aí o prejuízo disso desde domingo já é inestimável, né? Porque tanto de mercadoria do menino da lanchonete aqui também, estragou muita coisa, vai ter que jogar fora. A população, os clientes da gente, porque tem crediário aqui, só compra com a gente, vem, paralisa o serviço deles no sítio, porque não tem como continuar. O que vocês esperam nesse momento da concessionária que é responsável pelo fornecimento de energia aqui? Mais atenção conosco, porque toda vez, todo mês, a conta de energia vem aqui e é paga. O valor que é cobrado, a gente não faz greve para não pagar e a gente fica sem fornecimento. Bom, vamos conversar agora com o Cosme, ele que é gerente do Cicobi aqui do Distrito de Rio Branco. O Cosme, fala para nós e para quem nos acompanha agora, como é para vocês aqui da cooperativa de crédito conviver aproximadamente três dias aí com a falta de energia? Então, foi uma dificuldade muito grande para a gente. Estamos desde domingo sem a energia aqui. A gente ligou várias vezes no 0800, segundo eles, criaram a ordem de serviço e todo dia estão vindo, toda hora estão vindo. Ontem nós fizemos a média de cinco, seis ligações, temos os protocolos, os comerciantes também, né? E o pior de tudo é que eles não conseguem explicar o motivo da ausência da energia, da falta dela nesse período todo. Não há comunicação nenhuma da parte da Seron? Nenhuma. Hoje eu consegui contato com o escritório de Buritis, na verdade, hoje que eu fiz o contato com o escritório de Buritis, porque eu estava ligando só no 0800, inclusive os demais comerciantes, e hoje a gente ligou, consegui falar com o Solon, o Solon falou que eles não estavam cientes que aqui não tinha energia no distrito, porque aqui na Redondeza tem. Se você sair aqui dois quilômetros para frente do distrito, tem energia, se você sair dois quilômetros para trás, que voltando para Buritis, também tem energia, só aqui dentro do distrito mesmo, que não tinha. Obrigado, Cosme, falando aqui na TBN, na rádio. Bom, neste momento nós falamos aqui dentro da cooperativa do Cicobi, aqui no distrito de Rio Branco. Neste momento chegou a energia. Há poucos instantes, você já vê aqui as lâmpadas acesas. Neste momento o pessoal já atendendo aqui dentro da cooperativa. Agora é aproximadamente 11 horas e 30 minutos dessa terça-feira. Até agora há pouco não tinha energia. Então, nós estamos aqui visitando o comércio local, conversando com a população e levando para você que nos acompanha a real situação aqui do distrito de Rio Branco e algumas linhas aqui adjacentes, eles que convivem com essa falta de energia que tem causado prejuízos e outros transtornos à população aqui dessa região. Legenda Adriana Zanotto